Meu irmão doido, isso aqui é um assalto, passa as coisas, maluco! Meu irmão doido, passa o celular, maluco, a carteira, cara, o relógio, e pra fazer o mal, cara, como tu foi o único otário que ficou, maluco, ainda eu vou tomar tua bebida todinha, doido! Pronto, meu irmão, tomei, cara! E aí, doido, vai dizer alguma coisa? Quando o caba tá sem sorte, é osso! Como assim, meu irmão? Olha, ontem eu perdi meu emprego, chegando em casa, viu, peguei minha mulher com outro, e a minha filha tá buchuda, e não sabe nem quem é o pai. Aí eu chego aqui neste bar, sem nenhum motivo pra continuar vivendo. E aí, eu tô prestes a dar fim na minha vida, e aparece um filho, uma égua como você, e tomei o copo de veneno todinho! O que é, maluco? O veneno doido! Paz!